Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Hudson França e você está no Se Virando. Este canal fala de artesanato, culinária, bons lugares e turismo. Ou seja, conseguimos reunir tudo isso em um só lugar em Brasília. Você está na Torre de TV, sejam todos muito bem-vindos. Olá pessoal, vou mostrar para vocês ela. Que está com mais de 50 anos e inteirona é renovada. Sim, é a Torre de TV Brasília. E aí está ela, a Torre de TV Brasília, criada em 1967, com 224 metros de altura. Esse é o primeiro plano, onde tem um restaurante e ali é o mirante. É para onde vamos agora. Vamos lá? Já no elevador de acesso, o BRB Brasília entrega umas fitas com mensagens e palavras de positividade. E olha que sorte, pegamos uma instalação muito interessante com um gorila azul gigante. Chegando no mirante, tem um espaço para você amarrar essas fitas e levar toda a energia positiva para os ares de Brasília. No mirante, podemos ver aqui toda a imensidão do planalto central. Podemos ver a esplanada. E em outro plano, podemos ver o Espaço Ulisses Guimarães. A feira enorme de artesanato, cultura. E o nosso estádio de futebol, famoso e gigantesco. Então, cheio de conversa e vamos conhecer essa Brasília. E por ser um espaço cultural, sempre tem uma atividade de lazer e de entretenimento. Encontramos a mega pista de patinação no gelo, ao lado da torre de TV. Vamos conferir de perto como ficou isso. E realmente, de longe, já vimos um enorme painel, onde você pode tirar a foto e registrar esse momento. E chegamos na mega pista. Uma estrutura enorme, que traz o lazer e refresca esse calorão que está em Brasília agora em tempos de verão. De fora, um espaço super iluminado nos concretos de Brasília. Onde você vai tirar aquelas fotos instagramáveis e perfeitas com iluminação, que nos ajudem. E vamos descer essa escadaria para conhecer todo este artesanato. Hoje é o primeiro dia em torre de TV. Vou falar um pouco da história dela para você e conhecer mais do artesanato. Vamos? E vamos começar pelo artesanato em ferro e madeira. Realmente, tem que ter muita criatividade para fazer peças tão bonitas e tão atuais. Nesse estilo industrial que vem ganhando Brasil e o mundo. Com peças únicas para deixar seu ambiente com muita personalidade. A feira também tem as redes, um clássico no artesanato. E a cestaria, junto com vestimentas leves, para deixar esse passeio cada vez mais interessante. E venham com roupas leves e sapatos confortáveis, pois vamos andar bastante e ver muita cultura. Estamos chegando agora na arte do barro. Olha que peças incríveis! A cia do barro contém peças impressionantes. Uma qualidade impecável. Você sempre vai ter peças novas, pois o artesão é local. E tem muita variedade que vai desde peças pequenas, às enormes para jardins e espaços abertos. Quadros impressionantes com pinturas a óleo deixam o nosso olhar fixado em tanta beleza e traços tão firmes e, ao mesmo tempo, poéticos. E se você está gostando, já vai deixando aquele like para a gente. A feira é super acessível. Você vai pegar um metrô e vai descer na estação rodoviária. É uns 15 minutos andando e contemplando a beleza de Brasília. Ou pode pegar um Uber e descer aqui do ladinho. Os outros artesãos, me perdoe, mas agora chegou a hora dela. A Mulher de Pedra. Uma artesã extremamente habilidosa que faz da pedra inúmeras obras de arte. O talento é inegável. Você consegue ver nas pequenas peças, ou mesmo nas pedrarias, colares, bijuterias, joias e semi-joias que a Mulher de Pedra consegue fazer. Com muita habilidade e destreza. Peças únicas e fabulosas. Vindo da Torre de TV Brasília, você não pode deixar de conhecer. E agora, vamos conhecer o artesanato dos índios pataxós. Peças, peças talhadas em madeira, com uma técnica milenar, consegue fazer peças incríveis partindo da madeira. São inúmeras possibilidades. Eu já tenho as minhas. Olha a incrível diversidade de utensílios domésticos. E aí, pessoal, está gostando desse vídeo? Deixa aquele like para a gente. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o artesanato, a arte de Brasília. Se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações. E vamos conhecer agora mais um pouco do artesanato aqui em Brasília. As peças únicas, exclusivas, principalmente com muito bom gosto. Vamos lá? Entramos agora em um espaço super zen, onde temos aqui essas pequenas quedas d'água que trazem a tranquilidade para os ambientes que tanto precisamos. As peças são realmente incríveis. E aqui, mais um artesanato, na sua forma mais simples, porém, com a beleza que lembra o campo e lugares simples do nosso Nordeste e de todo o Brasil. É a cara do brasileiro. Fala se não é. Luminárias, balaios e flores desidratadas. É a cara do Brasília. E também temos aquelas lojas com peças de decoração, que todo mundo ama e gosta. E você encontra tudo isso em um só lugar, aqui na Feira do Artesanato de Brasília. Peças incríveis. Vamos dar uma olhadinha? Peças de todos os materiais e para todos os gostos. Eu tenho certeza que uma delas vai te atrair. Miniaturas de carros, combis antigas, tem de tudo. A loja, ela conta com centenas de peças, atos-bulcão nas pinturas acima, representando a cara de Brasília. A Moldurar tem pequenos objetos com peças clássicas, contemporâneas, que vão agradar a todo tipo de ambiente e arquitetura da sua residência. Olha essas peças como são perfeitas. Eu tenho certeza que uma delas cabe certinha aí no seu espaço de decoração e na sua casa. Vem conhecer, porque aqui realmente vai agradar gregos e troianos. E cada vez mais vem se infundindo o artesanato local com as peças industrializadas. É uma tendência hoje em dia e vamos lá, tem para todos os gostos. Mas tem também o artesanato, a raiz, sabe? Aquele que lembra da nossa terra, das nossas origens. Essa senhora faz a renda parecer ser algo fácil de trabalhar. São inúmeras peças que vão desde cama, mesa e banho ao vestuário. Impressionantes. Vem um ver de perto. É a qualidade em sua simplicidade. E para você que gosta daquela cachaça, raiz e principalmente uma bebidazinha no fim de tarde, aqui tem essa loja que vai trazer inúmeras possibilidades e riqueza no artesanato voltado para as bebidas e destilados. Trabalhar com a mistura de aromas, sabores e o álcool realmente é uma ciência. E essa loja sabe bem disso. Tem muitas possibilidades. Experimentamos aqui umas duas. Não poderia beber muito, mas realmente é incrível, tanto no sabor quanto nos aromas e a qualidade da bebida. Venham conhecer. São inúmeras possibilidades. Tem no tamanho tradicional, tamanhos menores, para presentes e souvenirs. E aí estão elas, as flores desidratadas de Brasília. Em cada cantinho de Brasília você consegue ver essas flores desidratadas e folhas. Realmente é a cara de Brasília. E entramos agora nessa loja de luminárias impressionante. São muitas possibilidades. Ele utiliza a criatividade para atrair o nosso olhar, utilizando elementos como ferro, madeira, cano PVC. Olha essa luminária como é um show de bola. Tem para todos os gostos. Vem cá de pertinho para você escolher a que mais te agrada. Realmente é uma loja incrível. E aqui, mais uma daquelas lojas com artesanato raiz. Ela tem peças fabulosas e faz também a pronta entrega. A necessidade do cliente. Ela é uma artesã de mão cheia. Tem três lojas grandes em Brasília e faz peças personalizadas também. Em cada cantinho que você vai olhando, você vai exercitando a sua criatividade e o olhar em peças cada vez mais lindas e cada vez mais elaboradas. Já esta loja mostra um pouco do sertão nordestino e da cultura do Nordeste. É impressionante como eles conseguiram trabalhar com a cerâmica de uma forma tão singela e ao mesmo tempo que agrada o olhar. Simples informações interessantes na peça vai fazer você se apaixonar por esta loja. É a arte do barro clássica que sempre vai ter o seu lugar. Lindas peças, não são? E a oficina do couro traz calçados muito bonitos que lembram o Nordeste brasileiro. E sempre encontramos aquelas lojas zen que tem desde incensos a artigos que deixam a vida cada vez mais leve, simples, sem perder a sua essência e a sua beleza. Esta loja tem pulseiras, colares, cristais, brincos, acessórios em geral. Neste outro espaço, uma infinidade de calçados femininos com aquela cara de artesanato, sem perder a beleza. E agora, mais um pouco da pedra para vocês, mostrando que Brasília, sim, é uma região extremamente energizada e sempre vai ter um lugar para essa pedra sabão. Um trabalho rico em qualidade e primoroso. E venha com tempo, disposição, roupas leves e sapatos confortáveis. A feira é enorme e as possibilidades de você encontrar o artesanato do sonho é super real. Esta loja trabalha com pedras preciosas, joias e semi-joias, mas a pedraria realmente é o carro-chefe. Uma loja incrível que deixa o nosso olhar realmente perturbado com tanta beleza. Olha essas peças e fala aí, qual dessas você quer? Você precisa vir aqui conhecer a Torre de TV Brasília e seu artesanato. É isso, pessoal. Essa foi a Torre de TV Brasília. Esse foi o primeiro vídeo. Fique para ver o próximo. Deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e fique sempre conosco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.